Tá com teu capacete aí? Ah, nunca não? Então coloca que o P.L. Torvik vai tacar numa pedrada Pra quem não tá ligado, esse é o P.O.P. Andrade Pra quem não tá ligado, esse é o P.O.P. Andrade O cara que mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala Ainda fode a tua buceta, ainda fode a tua buceta Ele fode pra caralho, ele fode pra caralho Pode, 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 pode pra caralho Em cima da laje, no beco na treta Em cima da laje, no beco na treta Não tem treta certa, não tem hotel certo Amor gostoso, é só que... No beco na treta, no beco na treta Em cima da laje, no beco na treta Em cima da laje, no beco na treta Foi na treta do Ney, que a gata tá também 150 ao BPM, como entrar em exposição Ao som do pop Andrade, correndo deu bocetão Oi, me pode, me pode, vai, me pode, me pode, vem Me pode, me pode, vai, me pode, vem Ao som dessa tabacada, tu vem me foder também Oi, me pode, me pode, vai, me pode, me pode, vem Me pode, me pode, vai, me pode, me pode, vem Ao som dessa tabacada, tu vem me foder também Pra quem não tá ligado, esse é o pop Andrade Um cara que mete bala, mete bala, mete bala Mete bala, mete bala, ainda foda pra vencer Ele foda pra caralho, ele foda pra caralho Foda, 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 foda pra caralho Em cima da laje, no beco na treta Em cima da laje, no beco na treta Não tem treta certa, não tem hotel certo Amor gostoso, é só que eu... No beco na treta, no beco na treta No beco na treta, no beco na treta No beco na treta, em cima da laje No beco na treta, em cima da laje No beco na treta Vai na treta, vem, que a gata tá também 150 BPM, como entrar em exposição Ao som do pop Andrade, correndo teu bocetão Oi, me pode, me pode, vai Me pode, me pode, vem Azul dessa tabacada, tu vem me foder também Oi, me pode, me pode, vai Me pode, me pode, vem Azul dessa tabacada, tu vem me foder também Oite toda essa piroca, vai! Vai!